Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vídeo de hoje, gente, eu tô muito chique, tô muito a cara da riqueza porque nós temos o quê? Recebidos pagos da Chanel. Pois é, gente, quero testar aqui algumas coisas com vocês e falar as minhas considerações, pra começar. Até a caixa é cheirosa, gente. Vambora lá saber o que tem aqui nessa caixinha, meu povo! Olá! Pois bem, gente, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Como falei com vocês, estamos ricos, maravilhosos, poderosos aqui testando Chanel, nossa pele negra retinta maravilhosa. E antes de mais nada, quero falar como foi que eu adquiri esses produtos. Não reparem a voz, que a minha voz ainda tá meio lá, meio cá. Mas eu comprei com a Aline, ela tem um Instagram de promos e beleza. Ela estava em viagem, então eu aproveitei que ela estava viajando e fiz essa compra com ela. Ela normalmente não é, assim, especificamente lojinha. Você até pode fazer alguma encomenda, mas ela não funciona tanto como lojinha. Então é mais quando ela vai viajar. E aí eu aproveitei esse momento. Fiz já o unboxing dos produtos lá no Instagram, mas hoje nós vamos exclusivamente testar até o papel. É chique, né, gente? Verdade seja dita. Mas temos aqui... A base Le Sublimage, que eu falo que é a base da Brigitte. Quando eu vi a Brigitte testando esta base, que é a Brigitte Caligari, eu fiquei assim... Por que, senhor? Por que eu tenho tão bom gosto, senhor? Fazer o quê, né? Mas eu queria muito testar essa base. E essa base, sim, é vendida no Brasil. Porém, fazer o quê, né, minha gente? Minha cor não tem. Além dessa base, veio aqui uma amostra de um sérum da linha também, Sublimage. E aproveitei e comprei o famoso Balmy Red Camellia, que todas as cores estão esgotadas aqui no Brasil. Mas, assim, o foco principal é falarmos desta base, tá? Não sei se eu vou usar o Balmy agora, se eu vou fazer uma resenha separada e não estou pensando aqui. Mas o foco é falarmos dessa base. Bom, a Le Sublimage é a primeira base em sérum da Chanel, tá? Tem uma linha toda de skin care. O principal ativo dessa base é a Vanilla Planifolia, que é o ingrediente-chave da linha Sublimage, que é um útil, um ativo que ajuda a manter a qualidade da pele e tem poder antioxidante. E aí, ajuda a proteger a pele das agressões externas. Ela tem essa proposta de se fundir com a pele, sabe? Trazendo aí, mais uma vez, aquele efeito gerador de luminosidade. Porque ela tem aí umas partículas e pigmentos refletores de luz que traz essa luminosidade que fica ao longo de todo o dia. Bom, a base tá aqui, nessa caixinha. Vem 40ml. E sim, achei isso maravilhoso, porque essa aqui é uma base caríssima. É que vem um pincel. Tá aqui a base. A minha cor é a BR-152, né? Que é aquele beige rosé. Lembrando que a Chanel, ela se divide aí em beige doré, beige e beige rosé. Eu diria que esses beiges são os beiges neutros. E também vem com um pincel. Olha que coisa mais chique, gente. Tá aqui o logozinho. O pincel eu achei bem interessante, porque ele é um pincel que ele é levemente pontudo. Então, ele tem um biquinho aqui que fica muito bom pra você encaixar nessas áreas aqui mais circulares. Vamos começar aqui. Ó, vem com o pump tradicional. Vou dar uma agitada. Vou usar aqui o próprio pincel pra gente já testar esse pincel super chique. Preço. Lembrei, é importante falar do preço pra vocês, né? Essa base é vendida aqui no Brasil por nada mais, nada menos do que R$ 1.170,00. Sem palavras. E infelizmente aqui no Brasil nós só temos cinco cores disponíveis. As pretas que se danem. Desculpa, gente. Falei. Mas assim, comprei a minha fora, como falei. Além da Vanilla Planifolia, ela também tem óleo de influragem de baunilha. Essa baunilha, ela tá presente pela primeira vez na formulação da Chanel. Que isso vai servir pra que? Acalmar a pele e trazer ali o conforto. Além dos polímeros que eu falei que também vão ajudar a aumentar a duração da base. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo dá pra testar. Vou colocar aqui na mão pra gente ver a textura. Tá vindo. Ó. É um che... Os cheirinhos clássicos da base da Chanel. Só que eu achei que essa daqui é menos perfumada. Tá? Ela é uma textura levemente líquida. É... Fluida, melhor dizendo. As bases em zero, elas normalmente são mais fluidas mesmo. Vou colocar isso aqui. Nossa. Ó. Meu tom. Hum. Olha o Glow se revelando. Ela é extremamente fina. Muito fininha. Parece que eu não tô usando nada. E ó, gente. Não é uma base com uma cobertura alta, tá? É uma cobertura muito leve. O pincel super macio. Muito macio. Vamos aplicar agora mais um pouco, né? Porque a gente quer ver como é que funciona. A questão da cobertura... Hum... Já posso dizer que dá pra fazer uma camada aqui tranquilamente. Tranquilamente, sem pisar. Gente, cara de pele. Literalmente cara de pele. Olha isso aqui. Nossa, muito bonita. Muito bonita mesmo. Parar e pensar assim. Ah, meu Deus. Mil reais uma base. Mil reais uma base. É. Lá fora essa base custa 150 dólares. É o mesmo preço daquelas bases do Tom Ford. É... Tom Ford. Algumas bases da Clé-Depol. São bases mais luxuosas. Mas, o que eu quero, assim... Né? Papear aqui com vocês é a seguinte. É a questão da tecnologia investida, gente. Lógico, tem muitas bases boas no mercado. Mais baratas. Principalmente, como eu comentei com vocês. Estamos na era da base luminosa. Estamos na era do acabamento glow. Estão investindo em tecnologia para trazer a nossa luminosidade natural da pele. Então, assim... É... É isso. É sobre isso. É uma... Um estudo que envolve beleza, maquiagem e também skin care. Mas, no caso da Chanel, é skin care potente. Porque é tecnologia potente. Tá? Então, não fiquem pensando assim. Meu Deus. Eu não vou usar nunca uma base de mil reais. Tô aqui, Dani, testando para vocês. E falando que a base é... Ela vale o preço que é pela questão do estudo. Da tecnologia investida ali em skin care. Lógico. Estou usando a base pela primeira vez, gente. Isso aqui é com uso contínuo. Com 40 ml. Eu acho muito bacana. Porque, normalmente, a base vem com 30 ml. Então, né? Tem aí um ponto positivo. Nesse sentido, o preço eu não preciso nem questionar. Vem com pincel. Que é uma outra coisa que também eu achei bacana. E é um pincel bom. Tá? Não é um pincel ruim. Muito pelo contrário. Bem bom. Mas é uma base leve, tá, gente? Fiquem em mente que não é uma base para cobrir todos os seus boletos. Não é. Não é uma base de média cobertura. Você consegue construir. Mas, ainda assim, vai ser aquele acabamento mais translúcido. Um acabamento mais viçoso. Como eu estou vendo aqui. Uma coisa ruim. Cartela de cor. Minha cor, BR-152. É o último tom para pele negra. Na número 1 da Chanel, tem um tom mais escuro. Então, ainda tem de uma pessoa mais escura do que eu. Mas, essa aqui, não tem. Não tem. Então, é um ponto negativo. Vou terminar de fazer minha pele. Ficar um pouquinho aqui com essa base. Para poder fazer minhas considerações finais para vocês. Mas, a princípio, ela também tem aquela pegada aí da base da Nasda. Lighting Reflecting. Que tem esse efeito mais viçoso. Porém, com menos cobertura. Então, fica só a observação aí para vocês. Tirar uma fotinha aqui no flash também para ver como é que vai ficar. Pronto, gente. Voltei aqui com a pele pronta. Eu apliquei somente um corretivo e um pó. E uma coisa que eu estou observando aqui, que eu estou olhando no espelho e estou olhando para a tela. Ela realmente tem um efeito translúcido e radiante. Porque, olha como a minha pele está com um viço. Não é um viço aquele molhadinho, óbvio. Porque eu também já apliquei o pó. Mas, ainda assim, tem um acetinado. E eu estou olhando aqui, estou vendo aqui. Eu consigo ver meus poros. Mas, eu vejo ali uma pele que está com uma cobertura média. Mas, com... Olha, eu estou sem iluminador. Muito viçoso. Gente, voltei aqui. Estou maquiada porque eu estou gravando outro conteúdo. Mas, justamente, para eu poder falar sobre a duração da base. Hoje, está muito abafado. Mas, muito abafado. Surreal, surreal. E, assim, acho que minha pele está linda. Linda. Transpirar e... Transferir, melhor dizendo. Ó, um B. Tem, sim, uma leve transferência. Mas, eu estou com essa base, mais ou menos, umas quatro horas. E, a minha pele ainda continua muito bonita. Sabe? Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Estou transpirando. Estou transpirando real. Mas, a base não se moveu. Sabe? Então, para mim, ela está performando muito bem. E... Estou boba. Estou boba. Gostei bastante. Apesar que ser os dois olhos da cara e o coração. Mas, está valendo aí para vocês. Falando um pouco. Porque nós estamos na tendência da base luminosa. A número um da Chanel. Que é esta base aqui. Né? Se vocês quiserem vídeo de comparação entre elas. Ou mais detalhes. Comentem aí, por gentileza. Porque... Vou gostar de trazer esse conteúdo para vocês também. Mas, a base da Chanel, a número um. Obviamente, elas têm ativos diferentes. Né? Já começa por aí. Essa aqui é uma base serum. Ou seja, ela é uma base mais leve. E também com menos cobertura do que essa daqui. Sem querer, querendo. Já estou fazendo um comparativo, né? Eu gostei muito. Achei muito rica. Muito chique a embalagem. Todo o processo de... Assim, de skincare e tecnologia envolvido na base. Gostei, sim, de como a minha pele ficou com esta base. Se eu fosse falar assim... Ah, o que eu gostaria que essa base tivesse um pouco mais. Talvez um pinguinho só mais de cobertura. Tá? Mas, ainda assim... Para o que eu tenho utilizado ultimamente. Que são bases com essa pegada mais pele natural. Luminosa e natural. Ainda assim, gostei da base. É uma base cara. Já comentei sobre. Não estourou no flash também. Ponto super positivo. Diria, sim, que essa base, ela atende todos os tipos de pele. Especialmente peles maduras e peles secas. Porque essa base, ela tem um poder de hidratação também muito grande. Tá? Então, assim... É uma base que eu recomendaria para vocês comprarem? Lógico, se vocês tiverem dinheiro sobrando aí na carteira. Porque é uma base cara. É um investimento caro. Tá? Tem bases boas no mercado? Tem. Tem muitas outras bases boas no mercado. Mas, essa tecnologia aqui é uma tecnologia exclusiva da Chanel. Vocês também têm que pensar esse ponto. Mas, sim, gente. Se vocês não quiserem fazer um investimento tão alto. Tem outras bases aí com essa proposta. Também de trazer a luminosidade da pele. Até com um pouquinho mais de cobertura. Mas, o diferencial para mim, realmente, é que ela é uma base muito leve. Acho que é a mais leve que eu já utilizei, assim, de não sentir nada na pele. E, ainda assim, deixar um efeito radiante com cara de pele, sabe? Muito bonito. Me contem aí se vocês que estariam investindo aqui na Le Sublimage da Chanel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande beijo. E até a próxima resenha do Red Camelho. Vai ficar para um próximo vídeo. Falei. Fui. Tchau. 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 Tchau.